Segurança, confiabilidade e alta tecnologia são as principais características que devemos observar quando optamos por um sistema de segurança eletrônica. A linha IVP 9000 da Intelbras incorporou tudo o que há de mais moderno, disponíveis em dois modelos, IVP 9000 MW MESC e IVP 9000 MW. É a alta tecnologia para detecção, aliada com funções anti-sabotagens. Indicado para instalações em locais que exigem maior precisão no monitoramento do ambiente, pode ser aplicado em áreas internas e semiabertas. Com detecções através do infravermelho e por micro-ondas, o modelo IVP 9000 MW MESC conta também com novas tecnologias que permitem ao monitoramento identificar tentativas de sabotagem contra o sistema. Antimascaramento. Identifica sabotagens com a intenção de bloquear as lentes do sensor. Anticamuflagem. Detecta movimentos mesmo quando a intrusão utiliza truques de camuflagem da temperatura. Deslocamento da posição de instalação. Identifica alteração da posição de instalação do sensor. Outro destaque do modelo está nos resistores de final de linha, inclusos no sensor. Com ampla área de detecção, o sensor também identifica intrusões por rastejamento. O novo gabinete da linha 9000 proporciona fácil instalação com proteção do circuito elétrico e chave tamper anti-vandalismo. Com dois piro-sensores de quatro elementos e micro-ondas de alta potência, os sensores da linha 9000 proporcionam a detecção mais precisa da categoria com ângulos de 110 graus e alcance de 18 metros. A Intelbras oferece os produtos ideais para atender a sua necessidade, aliando alta tecnologia com o melhor custo-benefício. Intelbras. Sempre próxima.